O santo de Israel é grande, o santo de Israel é grande entre nós. E direis naquele dia, darei louvores ao Senhor. Invocar seu santo nome, anunciar suas maravilhas, entre os povos proclamar que seu nome é mais sublime. O santo de Israel é grande entre nós. 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 O santo de Israel é grande entre nós.